E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então esse será o último de hoje, que é o Espírito do Bêbado, tá? Vamos lá. Olá Ana, hoje venho contar uma história assustadora que a nossa ex-empregada passou. Hoje ela é uma senhorinha bem pequenininha, cuidou de mim quando criança, portanto conhece a família desde sempre, mas já não trabalhava conosco há anos e nem sabíamos como ela estava. Certo dia apareceu aqui aos prantos para falar com a minha mãe. A minha mãe já achou que sabia do que se tratava, pois ela havia ficado viúva recentemente de um marido abusivo e alcoólatra. Quando vivo, ele fazia de tudo para ela, ela, quando vivo, ela fazia de tudo para ele largar o álcool. Dava remédio, aconselhamento, até uma mandinga de colocar a garrafa dentro do vaso sanitário e depois de um tempo servir a bebida para ele, ela fez. Era supostamente uma mandinga para ele parar de beber. Tudo isso ouvia ela contar. Mas nesse dia ela estava lá porque ela achava que ele estava perseguindo ela depois de morto. Ela disse que de noite, quando dormia, sentia alguém puxar o cabelo dela. Ela não conseguia abrir os olhos de apavorada e só chorava coberta com lençol, chorando e orando. Ela sozinha em casa, coitada. Às vezes puxava o pé dela ou o lençol de cima dela. Até que na noite anterior ela acordou de madrugada sentindo um forte cheiro de cachaça. Havia faltado energia na casa. Ela pegou a vela e seguia o fedor, pois ele andava pela casa, o cheiro da cachaça. Ela estava apavorada e não sabia o que fazer, chorando muito. Não sei o que minha mãe aconselhou, mas parece que ela procurou a igreja para ajudá-la na situação, pois um tempo depois parece que tudo passou. Abraço a todos e no demolidor da casa. Muito obrigada, um beijo para você. Tadinha. Olha, mas não basta em vida, depois de morta, ainda vem azucrinar, gente. Ô, laia! É porque, então, será que, talvez aí vocês possam me responder, quando a pessoa tem um vício aqui, quando morre, ela não vai imediatamente, né? Eu acho que ela fica presa ao vício. Seja ele qual for. Não se desprende assim, né? Ai, virei espírito agora, desencarnei, tô livre de tudo. Continua com a mesma consciência, a mesma cabeça, não é? Às vezes até mais intensificado ainda, né? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Muito obrigado. Obrigado.